Voltamos, meus amigos, meus amigos Eu não sei se eu lembro dessa parte Tá ótimo, Fábio Voltamos Tá ótimo, meu amor Voltamos, isso mesmo Ó, eu vou dar mais uns minutinhos Pra vocês terminarem essa tarefinha Pra gente poder fazer ciências Porque eu estou ansiosa pra saber Se vocês ainda lembram sobre as camadas Aqui, a única coisa que eu gosto de ciências É ciências Não soube desde a guia Não gosto mais de dinossauros, sabe? Eu gosto de dinossauros Entendi Eu gosto de dinossauros Eu gosto de dinossauros Eu gosto desse tipo de ciências Entendi Ah, tá Vocês vão chegar lá na parte dos dinossauros Oi Tia, você pode ir Botar lá no quarto Eu tô no número 3 Tô tentando descer aqui Só de tentar Mas o número 3 Ótimo Uhum Tem alguém no texto ainda? Não, tia Não, tia Não, tia Não, tia Ótimo Eu vou aumentar Eu tô no final do primeiro No final do Não, tia Mas você não tá no chat? Não, tia Tudo bem Pelo chat, tudo bem Pronto, ó 1, 2, 3, 4 Ótimo Vamos lá Vamos lá Vou dar mais uns minutinhos, tá? Tia Dani Oi Já tá no dever de aula? Não, tô no de casa ainda Já tô dando uns minutinhos pra quem não termina Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Ah, tá Nada Vamos lá Vamos lá Gente Não pode Quem já acabou Essa tarefinha de casa Pode ir pegando o caderno de ciência E ir fazendo o cabeçalho, tá bom? Aí coloca a data de hoje Bem bonitinha Eu já vou botar a tarefinha, tá? Tia O dever de aula vai até que número? É 3 3 ou 4 3 ou 4 Ah, tá Aí vocês podem pesquisar Até a resposta no livro Vou deixar Ô Tia E aí o O dever de ciência É em aula? É em aula, isso Bota no cabeçalho Embaixo escreve em aula E aguarda só um pouquinho Tia, eu não tenho livro Não, a gente vai usar o livro pra pesquisar A pergunta Mas eu não vou fazer nada no livro hoje, não Nossa, eu não tenho livro Vai até que eu não Não, a gente vai ajudar A gente quer receber a pergunta Eu não lembro, amiga Se é 3 ou se é 4 Tia, caderno de ciências, né? Isso Tia, eu voltei Consegui te ouvir Ótimo, amiga Obrigada Oi tia, qualquer dia desses eu vou fazer um negocinho pra você, tá? Uma lembrancinha Tá bom, amiga Ô tia, eu ia conversar já foi quase tudo porque já tava feito Ótimo, só troca a data Na verdade, ficou sem data porque você disse que não ia ter o programa de ciência porque eu não sou Gonçalo Aí eu falei no São Gonçalo e você avisou Tá bom O próximo O de ciência é aula Já vou abaixar um pouquinho pra vocês verem, tá? Tia, a gente vai poder usar o livro, titia Pode Só que eu sou legal Tem alguém no número 1 ainda? Dessa casa? Não, tia Eu tô pegando o número 3 Eu tô pegando o número 3 Ninguém? Eu tô pegando o texto do chat Tá no texto ainda, Fábio? Mas já tá acabando Tia Agora eu vou ficar dando ciências Ótimo, Ju Muito bem Cabeçalho, tá? Pera, você nunca falou de ciências? Tá Foi você que também Foi você também que fez esse dever? Sim, senhorita A semana foi minha Tia Tia, vai até que número? Tô na dúvida se é 3 ou 4, amigo É 3 ou 4? 3, tia Você já dito 3 Você disse que era 3 Aí depois você disse que era 4 Eu faço esse planejamento muitos dias antes Então vocês me perguntam Eu falei pra vocês que eu sou ruim de número Não lembro Não guardo o número Aí eu tenho que olhar depois pra ver qual é O tia já te avisou o número do meu aniversário Você também não deve lembrar Ah, gente, sou ruim Tem que anotar Tudo é anotado Não Lembro nada Eu lembro de qual é o meu aniversário Ah, o meu também Eu esqueci de ver o meu aniversário Eu esqueci de ver o meu aniversário Eu tenho que olhar Agora eu ganhei um planejamento de maior palco Porque às vezes eu não olho de Oi, Daiane Você pode botar o desenho Daqui a pouquinho eu boto, tá? Pra galera não se embolar Deixa eu só passar um pouquinho Vamos lá, hein, gente Tem alguém no número 2 aí? Não, tia, tô no número 2 Não Eu vou dar mais uma abaixadinha Calma aí Eu queria que meu aniversário vai ser da sereia Eu não queria que seja Porque sobrou muita coisa do aniversário da minha sobrinha Que foi do fundo do mar Aí a minha tia inventou de fazer o aniversário da sereia A minha mãe nem vai pedir para a gamonte Ela vai colocar papel de paredes Pra colocar e vai colocar a bola em volta Pra fingir Legal Fica bacana Vai ficar lindo Ô, tia, o meu aniversário Eu queria saber se existe terno feminino Eu não gosto de fazer aniversário às vezes Porque sempre Tem mulher que usa Porque sempre O meu aniversário Tentei que fazer o aniversário da minha irmã Aí minha mãe lá decidiu Que agora quando eu venho meu aniversário Ela vai fazer o aniversário só meu Porque às vezes eu faço aniversário junto com a minha irmã Ou só ela faz Porque ela é mais velha Aí agora minha mãe Ela vai fazer o aniversário só Só um aniversário só pra mim Ai, que bom, né, amiga? Que bom, merece, né? Aí a gente vai pra festa da irmã de Milena E depois a gente vai pra festa de Milena E depois da festa de Milena A gente vai pra festa Ninguém vai pra festa Ninguém vai pra festa A gente vai pra festa de Milena Todo mundo vai pra festa de Milena Que bom, né? Que bom, né? A gente vai pra festa de Milena Ai, que bom, né? Tia Oi, eu saí, tia Minha mãe foi tomar a vacina do Corona Sabe o ano que é meu aniversário? A primeira doida A gente vai pra festa de Milena Porque é 47 Porque é 47 Porque ela tem com a vida De 46 a mais A gente vai ter 47 anos A tia, tia Daniela hoje tomou É, fiquei sabendo Que ótimo, né? Vários professores estão tomando a vacina Graças a Deus Você tomou, tia? Tia, também tem vacina Não, por causa do neném Eu tenho que esperar mais um tempo Ah, tá A minha mãe falou que eu também Tenho que esperar mais um tempo Tem, mas tem que estar O neném tem que estar com não sei quanto tempo Um pouco mais pra frente Eu tenho menos ainda Mas só quando o bebê ficar um pouquinho maior Eu vou poder tomar Ô, tia, eu quero saber se é menino ou menino Tia Vou falar amanhã Como é que a gente vai ficar sabendo Como é tia Ô, tia Ô, tia Eu queria que seja menina E a minha mãe falou Que vai ser o que dois vão dar Mas que pena que não é gêmeo Eu posso fazer Ó Que isso Dou conta não Ó, eu vou passar no demônio Doido ou não Posso botar no TV de aula de ciências? Tem alguém copiando aqui ainda? Pode Não tinha Ninguém Mas eu tô acabando Então Vocês estão conversando Vambora Vambora Tia, o Rafael Acho que botou Algumas coisas Tia, eu já acabei Antes de ver Vamos lá Quem tá copiando Eu vou dar mais dez minutos Só dez E eu começo de ciências Tia, mas eu tinha aula Pra você falar Vamos lá Dez minutos Tia, estamos chegando em julho Tia, bota o dois no chat Tia, bota o dois no chat Eu subo aqui pra você, Juju Tia, hoje é que dia? Tia, hoje é que dia? Dezoito Dezoito Ah, tá, obrigada Tia Nada Aqui, Juju Número dois no chat, tá? Tia, bota o dois no chat Tia, bota o dois no chat Tia, eu peguei o meu texto Tudo, Fábio? Não, eu vou por um agora Ah, o texto, ah, tudo bem Vamos lá, vocês têm dez minutos Oito minutinhos Tia, o número quatro na letra A Ok Tia, o número quatro na letra A Tia, eu sei o que é a fala Tia, o número quatro na letra A Sete minutinhos, hein? Tia, parece que eu tenho para um super-herói. Ele é o flecha. O super-poder dele é flecha. Ei! É flecha de luz, né? Tia. Oi. Sabe qual é o super-herói com mais forço? O incrível! O que? O pior é o flecha. É o flecha. Ele pode correr, ele pode dar um soco muito rápido. Quanto mais rapidez, maior o soco. Tia. Tia, sua sobrinha está aí com você. Não, ela está na minha casa. Você aqui está silêncio. Eu quero ver isso. Tia, sua sobrinha está com você agora? Não, ela está na casa dele. Não, ela está lá em cima no mercado. Podia ser que está silêncio. Tia, você mora sozinha, tia? Não, mora com minha mãe. Então, sua mãe está lá em cima? Está lá em cima. Tomando conta, ela é pequenininha. Tia, seu namorado, quer que seja menino ou menina? Ele, menina. E você? Finalmente, aqui com o outro. Como faz? Seja o que Deus quiser, né? Vou amar os dois. Se Deus mandar para mim, eu vou amar. Igual a vocês, minhas coisinhas, roupas. Oi, tia, escolhe a menina, tia, sabe por quê? Menina, sabe? Aí dá para você. Vamos para você escolher, filha. Oi, tia, não. Não, tia, é para você adivinhar, tia. Adivinha menina, tia. Adivinha menina. Ô, menina, fala. O que você acha, tia? Não sei, tia, tia. Só ainda é menino, mas eu não sei, não é certeza. Tia, ó, vou mandar para você. Eu prefiro ser menina. Eu prefiro ser menina, tia. E só sobre vai ter outra menina para brincar. Você vai ser menina. É verdade. Nossa, eu vou dormir. Vamos ver, eu vou contar para vocês. E aí, meu povo, ó. Já se passaram uns 10 minutos. 10 minutos. Ô, tia. Não, não vou. Quem falou não? Vamos. Eu estou com 3, tia. 3, tá. Então vamos lá. Vou esperar mais um tiquinho, hein. Já estão discutindo no chat, tia. Que vai ser menina ou menino. Tia, vai ser menina. Uma bola vai... Agora a bola cai. Discute no chat. Vai ser menino. Vai ser menino. Discute no chat. Vai ser menino. Vai ser menino. Vou combinar uma bolinha para vocês. Já que para mim vai ser reação, vou fazer para vocês também. Segunda-feira, quem é chacinha, vem com a blusa rosa. Quem achar que é menino, vem com a blusa azul. Fechado? Então, quem achar que é menino, vem com a blusa azul. Rosa! Eu não vou ir com a blusa rosa, não. Eu acho que é menino, mas não vou com a blusa, não. Eu já estou com a blusa rosa. Eu já estou com a blusa rosa. Eu estou de vermelho, ó. Estão vendo que estou de vermelho? Segunda-feira eu apareço com a cor da blusa. Ou rosa ou azul. Combinado? Está. Está combinado. Tia. Oi. Você disse que é para apresentar a gente amanhã. Só que amanhã é sábado. Eu vou pegar aqui numa... Eu vou pegar uma coisa rosa e gostar. Está bom. Está bom. Oi? Tia, serve esse blusa rosa aqui, ó. Tia, é para vir de blusa o quê? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Quem achar que é menino? Eu vou pegar uma blusa azul. Quem achar que é menino? Vem de blusa rosa. Agora eu mostro para vocês a cor da minha blusa. Caraca, eu vou pintar eu inteiro de azul. E eu também. Só falta apagar a diferença de fora. Posso fazer o dever de aula, amores? Está passando muito tempo. Tia, tia. Tia, tia. Meu quarto já está preparado. Fábio e Juju. Ok. Fábio e Juju, vocês estão em qual número? Ô, tia, eu estou na letra C. Tira, eu já estou acabando três. Não, tia. Ah, tá. Então vamos. Tem dever de aula. Eu vou fazer o seguinte. Ô, tia, eu estou no três. Tia, eu vou botar no chat o dever de aula de ciências, tá? Mas aí eu vou pedir para ninguém mais digitar lá, tá bom? Fechado? Vou botar aqui o de ciências, então. Está aí. No chat. Então eu volto aqui, tá, amores? Eu só copio aqui embaixo. Da onde eu tirei vinte, eu não sei. Ô, tia, agora você pode ver se é até o um ou até que número. Acho que é até o três. Eu falei para vocês até o três antes. Ô, tia, depois do... Tem gente de ciências, e a gente vai fazer o quê? Tem gente de ciências. Tem uma caderno de ciências. Quero olhar o trabalhinho... Dá licença, Vivi. Olha o trabalhinho de ciências, e eu vou ver o dever de ciências de vocês de ontem. Tá bom? Ó, comecei a botar, hein? De aula, hein, gente? De ciências. Está aqui, ó. Mano... Aconteceu alguma coisa aqui. Sei lá, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não tem... Só vai ter o três. O que foi? Tia! Tia! Tia, eu estou de caderno. É de caderno. É aqui, caderno, aqui. Ciências. Aqui, ó. Eu botei o de aula de ciências. Número 1, 2 e 3 no chat, tá? Quem não acabou de casa, pode continuar copiando aqui. E quem já acabou de aula, está no chat, tá? Eu já tenho. Gente, se a gente está no chat agora... O dever está todo ali, hein? Tia, no número 1, está perguntando quais são as camadas para a atmosfera. Só que eu queria saber se precisa escrever quais são e precisa escrever a função também. Não, só quais são. Tá bom? Só o nome delas, tá? Tia, o número 1... Tia, bota de novo, por quê? Ficou muito engolado. Você botou 1, aí alguém digitou. Aí depois que a pessoa digitou, aí veio 2. Aí ficou meio embaralhado. Tá, tá, vou botar de novo, peraí. Tchau. Tchau. Obrigado. Tia, já deixei até a minha brusa azul separada ali, fazendo sexta e segunda-feira. Tá bom. Pessoal, falta a lata de... Vamos lá, amores. E quem for acabando... Só falta a lata de... Quem for acabando... De tinta azul. Quem for acabando a cópia do dever de aula, já pode ir fazendo, tá? Quem quiser olhar no livro, pode olhar o livro, tá? É naquela parte que fala sobre as camadas da sua brusa. Eu não quero voltar a luz. Não tem problema, não. Tá um calor miserável aqui com a blusa azul, só pra vir, azul. Pra vir, menina. Vamos lá, Pedro. Ó, Pedro. Copiar o dever de aula, tá? Você já não copiou de casa todo. Vamos lá pro de aula. Eu, tia, copiei de casa. Todo? Agora eu vou copiar o diálogo. Isso, muito bem. Em qual caderno, tia? De ciências. Pedro, olha o barulho. O que você colocou no chat? O de aula? O que você colocou no chat? Ô, tia, onde vai ter livro? Tia, hoje vai ter livro? Não, não tem livros, não. Tia, hoje vai ter livro? 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 Oi, tia. Oi, tia. Oi. A minha mãe falou que acabou de achar você no Facebook. Ah, é? Nem parece eu, né? Maquiada é outra pessoa. Ela vai te adicionar. Tá bom. Quase um mês no Facebook, mas quando eu entrar, eu aceito. Tia, amanhã quem vai apresentar a coisa da aula? Vem aí, amanhã é sábado? E eu esqueci. Segunda, quem vai? Guilherme. Oi, tia, faltou a Agatha. Essa é a Agatha. Diga que você é a Agatha. Agatha, eu boto pra próxima semana. Encaixo ela aqui. Tem alguém na tarefa de casa ainda? Tia, eu sou que dia? Oi, tia, eu tô no 3. Ah, tá, Guilherme. Pedro, Pedro é na terça-feira que vem, Pedro. Dia 22. No mesmo dia que chega a impressora. Já sei até que dia eu sono. Depois que passar todo mundo. Aí eu sou na terça-feira. Eu não sei do que dia. Seis. Tia, você já botou o dever de aula no chat? Já. Número 1, 2 e 3. Eu tinha esse dever tão pequeno que eu já tô até no 2. Que bom. E eu já tô no 3. Oi, Ju. Pode ser no banheiro. Claro, menina. Vai. 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 Tia, o dever de aula tá no chat? Tá, tá, tá no chat. Tá, tá, obrigado. Nada? Daqui a pouquinho eu boto aqui também na apresentação. Tchau. 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 Oi, Lara. Acaba no número 3? Isso, minha linda. Pode fazer, tá? Tá, eu vou fazer. Tá bom. Tia, começa aqui, Paz, menino. Para pesquisar, na página 205. Vou botar aqui no chat. Isso. E aí, falar sobre as camadas da atmosfera. Boa noite. Tia, precisa botar o cabeçalho? Precisa, amiga. Que é um caderno diferente, tá? Tia, eu no 4, já tá acabando. Pedro, para de digitar no chat. Pedro, por favor. Que a atividade tá só aqui. Você já copiou todo o seu dever? Já fez? Tia, Pedro, tá digitando no chat. Eu vi, já falei com ele. Tia, eu já falei com ele. Pode fazer, amiga. Tia, acabei. Pode fazer também. A Rafa também. Gente, no chat não, por favor. Tia, você tá esquecendo de... Oi. Depois você tem que me dar a agenda. Ah, verdade. Tia, docinha. Você já acabou o dever? Ah, agora eu vou fazer. Ah, então pega aqui rapidinho a agenda. Vou te dar. Tia, eu já respondi tudo. Ótimo. Maravilha. É do ano 25, tia? É, para pesquisar, é? Aqui, Vitória, vou botar no chat, tá? A agenda. Tá bom. Obrigada, Tia. Nada, demora. Obrigada. Obrigada. Tia, Doni. Oi. Não tem, não. A resposta do número 1? Ah. Tem que botar, tem que botar a camada da atmosfera, aí depois começa tudo. Na resposta? É. Tia, posso ir no banheiro? Não. Pode. Na resposta, você vai colocar quais são as camadas da atmosfera. Você pode olhar na página 25, você pode pesquisar por lá. Tá bom. Entendeu? Tem várias camadas, lembra? Tem camadinhas. Bem em cima, mais embaixo, mais embaixo. E a mais tarde? Então, deve estar só o nome dessas camadas. Só o nome delas, tá? Tá bom. Mas a camada... Mas a camada... Mas a camada da atmosfera está aqui nessa página? Mesmo não, né? Tá, na 205. São as... 905. Você vai pegar todas as camadinhas que tem ali e vai colocar o nome delas. Eu só tô vendo atmosfera, mesosfera e estratosferas. Tem 5. Olha aí quais são as 5. E trosposperas. Falta mais uma, são 5. Aí você coloca, quais são? E camada de anzônio. Então, pode colocar. Todas elas. Essas são 5? Essas são 5. Tá bom, obrigada. Nada? Se eu não entendi o que a gente tem que fazer no 4 de casa. No 4? Você vai colocar o nome de um amigo que você vai pra escola. Um amigo seu que é do peito. Um amigão. O seu amigo. Um amigo que você brinca. Um amigo que é seu vizinho. Ah, tá. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Camada de anzônio também pode pôr, né? Pode. Você pode botar a camada de anzônio. É a estratosfera. Mas a camada de anzônio tá na estratosfera. Tá bom. Tia Dani, outra coisa também. Eu só tô botando... Eu só tô escrevendo... Eu não tô botando um negócio, não. Eu só tô escrevendo mesmo. Hemosfera, mesosferas e etc. Esse negócio, tá? Isso. É isso aí. É isso mesmo. Tia. Tá dando alguém de ligar o meu microfone. Deve ter sido sem querer. Tia. Oi. Acabei a agenda. Ah, ok. Pode fazer a TV de aula, tá amiga? Muito bem. Tia. 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 Obrigado. Júlia? Oi, tia. Você conseguiu terminar o dever de casa? Eu estou fazendo agora o 4. Ah, tá bom. Tia. Oi, Ana. O dever para casa é para colocar e escrever os nomes. Aí tem um amigo que você vai para a escola. Aí eu posso colocar no nome, assim, um amigo que você mais brinca. Os meus melhores amigos aqui em casa são os meus cachorrinhos. Posso colocar? Olha, eu estava procurando amigo, gente. Não amigo bicho. Você não tem um amigo que vai brincar com você, não? Amigo, gente? Então, bota o amigo, gente. É porque a minha mãe teve a ideia de colocar e botar o nome deles. Ah, pode botar também. O que eu mais brinco mesmo é com eles, não com outra pessoa. Ah, entendi. Entendi. Eles são amores da minha vida. Ah, entendi. Amigo do peito, né? É. Meu melhor amigo. Mas o meu melhor amigo, eu vou colocar uma pessoa da sala que eu amo. Tá bom. Tia. Oi. Eu não entendi a dois. Em quantas camadas podemos encontrar? Eu não entendi. Em qual dessas camadas aí? Não tem cinco camadas? Sim. Você vai me dizer em qual delas. Deixa eu voltar aqui para eu ler. Você vai me dizer em qual delas. Tá bom. Que eu encontro, por exemplo, os satélites artificiais. Sim, mas... As satélites ficam em uma camada só. Qual dessas camadas? Tá bom. Mas aí quando eu achar, eu tenho que botar o quê completamente? O nome da camada. O nome da camada que tem os satélites artificiais. Tá bom. Eles ficam em uma camada só. Aí você vai botar qual é dessas camadas. Rapidinho. E na letra B, aonde acontecem os fenômenos meteorológicos? Chuva, formação de nuvens. Também é uma outra camada. São duas camadas diferentes. Tá bom? Por isso que eu botei a página 205 para vocês pesquisarem. Caso vocês esqueçam. Fala, Daiane. Não tem a... Algum número 2? Em qual... Em qual das camadas podemos encontrar? Aí eu estou na letra B. Os fenômenos meteorológicos. Aí eu posso botar... Eu boto só o troposferas? Tia? 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 Tia, eu... Mas aí eu tenho que botar. Se for... Não, ela está pedindo para esperar um pouco. E... Ela saiu. A internet... O som dela ficou ruim e ela saiu. Ou a internet apareceu um dos dois. Não, foi o som porque ela falou o sinal de esperar primeiro. É. Aí às vezes também é a internet. Agatha. Oi. Você não vai mais para a aula presencial, não? Não. Nem eu. Pronto, voltei. Daiane, você entendeu? Você vai colocar o nome da camada que acontece. Os ventos, formação de nuvens, formação de chuvas. Tá bom? Só o nome da camada. Tá bom? Fala, Vitória Gonçalves. O que você estava falando? Tia, mas aí... Se for um dos dois... Depois desse... Mas aqui no dois não tem resposta. Aí eu tenho que botar... Mas é para botar do lado dos dois pontos. Sim, mas eu vou botar o nome da camada que já está aqui, escrita. Aonde? Depois dos dois pontos. Você vai botar o nome da camada. A camada que você encontra os satélites e a camada que tem os fenômenos. Só isso. São diferentes. Mas se você falar uma coisa, eu ainda não entendi. O que você vai até o três? Até o três. Vitória, tem cinco camadas. Em uma camada, a gente encontra a presença dos satélites. Em outra camada completamente diferente... Rapidinho. Em outra camada completamente diferente, você vai encontrar a formação desses fenômenos meteorológicos. Eu só quero saber o nome das duas camadas. Qual a camada que tem os satélites artificiais? Você vai olhar no seu livro e vai escrever o nome da camada. Qual é a camada que tem a formação desses fenômenos? Você vai olhar na camada e vai escrever o nome. Agora entendi. Fala, Daiane. Eu também tô quase entendendo. Tia, a minha dúvida é porque tá escrito assim, os fenômenos meteorológicos. Aí, por exemplo, eu só botar... Só botar... Tia, você pode botar as coisas no chat de novo? Tia, você pode botar as coisas no chat de novo, por favor? Tia, você pode botar as coisas no chat de novo, por favor? Posso. Tia, Tia... Ou botar as camadas também? Só uma camada. Só a camada que acontece os fenômenos meteorológicos. Só uma. Só tem uma camada. Só que tem os fenômenos. Tá bom, tá bom. Obrigada. E você vai contar amanhã? Esses fenômenos meteorológicos. Você não vai contar amanhã não, né? É menino ou é menino, né? Vai contar a segunda? Só? Segunda, é... Tá amanhã não. Ô, Tia Dani. Oi. Você já fez gelo de suco? O quê? Gelo. Você já fez gelo? Mas só que não é gelo. Você coloca suco dentro do comitinho. Ai, eu já fiz gelo. Nath, eu quero fazer. Fábio, tem que estar no chat, por favor. Fábio. Aqui, Vitória Fernanda. Que legal. Bacana. Botei de novo a Vitória Fernanda. Tá lá no chat. Número 1, 2, 3. Obrigada, Tia. Vai até que número? Ah, é um 3 só. Obrigada, Tia. Vamos lá, quem já acabou de... Nada, amor. Quem já acabou de copiar pode ir fazendo. Tia, eu não só copiei e já fiz. Ótimo, maravilhoso. Eu também. Tia, é só um em cada, Tia. Daqui a pouquinho eu vou corrigir. Só, meu amor. Só em uma camada você encontra os satélites. Só em uma camada tem a formação desses fenômenos. Tá, obrigada. Júlia! Tá acabando, filha? O Tia, pode fazer um desenho nessas camadas debaixo do 3? Não, agora... Não, 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 não. Ju? Júlia? Oi, Tia. Tá acabando, amiga? Já acabei. Acabou? Ótimo. Então, eu vou descer aqui um pouquinho. Pra ficar na apresentação também a tarefinha de aula, tá? Ah, Tia. Quando eu for te mostrar o meu desenho da festa de vinho, será que eu posso mostrar o meu desenho pra você da televisão? É porque eu esqueci de mostrar. Uhum. Uhum. Ô, Tia, tá em que página? 205. Tá, obrigada. Nada. Fábio, meu bem, você terminou o dever de casa? Sim. Sim? Tá copiando o dever de aula? Eu tenho 3. Ótimo. Tia, eu já copiei e já fiz a tarefa de aula. Tá bom. Daqui a pouquinho eu vou corrigir. E aí, acabei. Ótimo, muito bem. É a super chegando. Tá bom. Dicas. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Eu pensei que você falou que ia acabar. Se você falasse quando ia acabar. Eu queria corrigir. O que, Tia, quando for? Eu vou corrigir. Quatro e dez. Quatro e dez. Tentinho. Obrigado. 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 Ih, tia, eu esqueci de botar o cabeçalho e eu esqueci de botar em aula. Depois você bota então, não tem problema não, você acha um cantinho aí, tá? Tia, não tem cantinho. Bota então só se você acha. Bota aqui do lado 18 barra 6. Sim, Matias, só. Tá, bota assim, CAs, 18 barra 6. Centro Educacional Aragão 5, Aragão 5, Aragão Santos, de 18 do... 6. É, do 6 de 2021. Tia, sabia que eu acho que é? Tia, sabia que em abril eu ainda achava que era 2022? Vamos lá, amor, isso tá acabando o tempinho, hein? Eu ia fazer 10. Não, eu ia fazer 9. Que inspiração minha. Eu ia fazer 9. 2023, eu ia fazer 10. Não, eu acabei tudo. Tudo, Fábio? Que maravilha! Maravilha! Agora descansa a mão um pouquinho. Acabei de estalar meu dedo, saiu 391 paus. Ah, eu dou 12, mais 12. Tia! Vamos lá, faltam só 10 minutinhos pra corrigir. Tia! Tia! Oi! Oi! Eu... 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 Translei minha dinda. É... Minha dinda... Eu tô fazendo... Minha dinda... Tem um cantinho aqui em casa. Ali eu me escondi nesse cantinho. Minha dinda achava que eu tava aqui. É... Aqui, né? Que eu... Achava que eu tava aqui. Porque eu tinha acabado de voltar da loja. Que eu ia falar com o meu tio. Aí... Eu tava ali escondida. Ela passou. Nem me viu. Me chamou. Aí eu saí do cantinho que eu tava. Sentei aqui na cadeira. Aí depois fingi que... Eu já tava aqui há muito tempo. E ela nem me viu. Ah, entendi. Gostei dessa proagem. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer com a minha... Vou fazer com a minha sobrinha. E Sté? Depois... Depois... E Sté? Você não vai mais pra aula presencial, não? Tia, eu vou sair e entrar de novo. Tia. Tá, vem. É que tá atrás. Tá, tá. Tá, tá. Vamos lá, hein, galera. Nove minutinhos, hein? Espera a Sté. A Stézinha. Ô, tia, eu tô no... Voltei. Ô, tia, eu tô no ar. Voltei, tia. O Stéz não vai mais pra aula presencial, não? Ah, tá. Não, me pergunte o dia que eu não sei. E Juju. E Juju? 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 Nem viu a mensagem que eu mandei. Juju? Já mandei uma... Juliana é a mais quieta. Na sala ela é quietinha. Online ela é quietinha, né, Juju? Eu já mandei uma em maio pra ela, que eu falei, né, que eu botei ela no grupo. E aí, depois, o último dia que ela viu. Dia 11 de maio de 2021. É porque deve estar no celular do meu pai ou no celular da minha mãe. Não, é seu, é seu. O meu tá escandalhado. Ah, mas você não viu. Eu vou ganhar outro. Ah, tá. Ai, meu Deus. A Vitória Fernanda já acabou de fazer tudo? O que? Eu tô fazendo três. É, fofinha. Então vamos acabar. Coisa rica. Coisinha rica na minha vida. Ô, Tia, você vai ter que falar no grupo. Amor, não. Igual ela fala. Tia, você vai ter que falar no grupo, a menina, a menina. Porque eu já tô aqui a hora. Tia, você vai ter que falar no grupo, a menina, a menina. Não, não no grupo, não. Senão vai ter que ir a sobrança e ninguém vai poder usar a blusa rosa e nem a menina. Tia, olha aqui, eu tô tentando fazer um brigadeiro, mas eu não tô conseguindo. Tô fazendo um brigadeiro, mas eu não tô conseguindo. Olha isso daqui. Eu não tô conseguindo. Ele tem que ter que cura. Tia, tia, oi. Ontem eu vi no Tik Tok, um cara que fez chocolate, aí ele pegou a colher, deu uma lambada, quase quebrou a colher. Tia, eu já acabei aqui. Ótimo, amiga, vamos esperar os amigos, então. Oi, Pedro. Tia, o Calango botou o ovo dentro da minha casa. O Calango colocou o ovo dele, fez um buraco na minha casa e colocou o ovo dele. Aí, só que era fora da minha casa. Eu peguei um... Eu peguei um perfume, taquei ali e depois taquei ketchup. Quem desligou, mas foi um lixo. A última atrolagem que eu fiz, já faz um tempinho, na verdade, foi mês passado. Eu peguei um balde de água e quem abriu a porta cair na cara. Com certeza, meu filho. A gente terminou, faltam quatro minutinhos. Pra começar a corrida. A gente já não pode fazer isso, senão a minha mãe me ajuda. Ô, Pedro Caleb, eu não desliguei o som de ninguém. Não tô falando de você. Eu vi quem foi. Eu falei, quem desligou meu som é um lixo. Tá, vamos parar com essa história. Ninguém tem que mexer no microfone de ninguém. O quê? Vamos lá, tem três minutinhos pra eu corrigir o devido. Oi? Acabando o três. Acabando o três. Ah, tá. Obrigada. Nada. A gente não tá dando certo. Não adornando o três. E aí E aí Tito Oi Tinha um rato aqui O avô ficou com raiva dele Aí ele Lembrou que O rato que me fez mal um dia Ele tacou água quente Depois pegou a pá e Matou o bicho Mesmo me fazendo mal eu falei Tem alguém copiando ainda? Não Tinha eu tô no 3 Eu tô no gás Eu tô no 3 Tinha Tinha pior que a família do rato Tá revoltada Tá aparecendo rato aqui toda hora Eu fiz um veneno pra rato Com cimento e arroz O rato sumiu Nunca mais apareceu Entendi O bicho deve ter morrido de ingestão Ou o ataque cardíaco Rafael Você tá rindo Rafael Nossa Rafael Tá matando os bichos Quem ia no rio Quem não ia rir Tinha Rafael Nunca riu Agora que ele tá rindo Tinha Nossa Caraca Eu tô vendo pela câmera dele Desligado Meu Deus Mas é muito ruim Ele nunca ia ter morrido Ele só tava Tinha deixado outra casa 4 e 10 4 e 10 4 e 10 Eu tava brincando Aí eu achei um rato E aí eu deixo Oi 4 e 10 Vou começar com o corrigir E aí eu deixo aqui um pouquinho na tela Pra quem não terminou Tá bom? Vamos lá Eu deixo aqui Eu não vou tirar da tela não Só vou até tirar o cabeçalho Que aí fica maior pra vocês enxergarem Vamos lá Número 1 Quais são as camadas da atmosfera? Quem sabe me dizer? Eu Deixa eu falar Pode Exosfera Temosfera Mesosfera Estratosfera 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 Isso Vamos lá Exosfera Tia, eu posso Tia, eu posso Responder Tia, eu posso Responder a letra B Do número 2? Tia Aham Tia, eu botei camada de Antônio Só pra entrar Tia, eu posso responder a 3? Sim Confira um de vocês A resposta se tá igual a minha Exosfera, termosfera Mesosfera, estratosfera e troposfera Olha, olhem um de vocês São todos Tia, são todos Tia, eu posso Responder a letra B Eu botei todos Tá Pode, Rafa Tia 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 Eu botei termosfera, mesosfera, estratosfera e camada de onzônio Tudo bem, Tia, eu posso invertir só as ordens, né? Tá Tem cinco? Você falou cinco? Sim. Tem cinco. Pode estar falando? Tem cinco? Ok. Em qual das camadas podemos encontrar? Rafa, em qual das camadas que a gente encontra em catélices artificiais? Tia, mas ela falou que é a camada de ozônio. Como é a camada de ozônio? Quais que você falou, Daiane? Termosfera, é isso, Rafa. Daiane, qual que você falou? Fala de novo, as cinco. Termosfera, mesosfera, etratosfera, camada de ozônio, etroposfera. A camada de ozônio está dentro da estratosfera. Aí não precisa estar a camada de ozônio, tá bom? Pode apagar a camada de ozônio? Pode, porque ela está dentro da estratosfera. Você não botou a estratosfera? Sim. Então, está dentro da estratosfera. Obrigada, Isaac. Eu nem percebi. Rafa respondeu. Ok, eu vou falar. Estratosfera, muito bem. O quê? O segundo. A gente tem a responder, você responde também, tá bom? Tá bom. O que eu posso falar também? Vamos lá. Tá bom. Fala junto, então, os três, fácil. Né? Vamos lá, hein? A qual das camadas podemos encontrar os fenômenos meteorológicos? de formação de nuvens. Você! Você! Proposfera! 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 Muito bem! Tia! Oi, tia! Tia! Você pode me esperar? Oi! Eu estou corrigindo. Eu vou deixar aqui para vocês corrigirem. Tá bom? Não vou tirar, não. Vamos lá. Agora, o Isaac, hein? Número 3. De que camada da atmosfera os humanos absorvem o gás oxigênio durante a respiração? Proposfera! Tia! Muito bem! Isso aí! Eu botei o gás carbônio. Assim mesmo, com o tempo. Com o tempo, vocês vão entendendo quais são as camadas. Vou deixar aqui um pouquinho para quem ainda está corrigindo. E aí, eu vou fazer com vocês uma tirade de perguntas e respostas. Só que para ficar uma bagunça danada e eu não conseguir ouvir ninguém. Eu não vou falar assim, tia, mas eu falei, tia, mas eu falei, tia, mas eu falei. O que a gente vai fazer? Eu vou terminar a pergunta. Deixa eu explicar, Vitória. Claro. Eu vou fazer a pergunta, né? No final da pergunta, eu vou falar assim, quem quiser responder vai ter que levantar a mão no aplicativo, porque é mais fácil. Tia, mas eu não tenho mão. Tia, mas eu não tenho mão aqui no tablet. Tia, pode dizer, gente, não vou seguir atrapalhando muito aqui, tia. Aí embaixo tem uma mãozinha assim, ó. Todo mundo tem uma mãozinha assim, ó. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui. O meu tem. A minha tela está com a mão levantada. Isso. Dá tempo de ir procurando até eu explicar. Vou explicar de novo. Vou até abaixar. Eu vou fazer umas perguntas. Eu vou fazer umas perguntas. E aí, no final da minha pergunta, quem quiser responder, vai dar a mãozinha no aplicativo. Porque quem levantar a mão primeiro, eu vou ver. Entendeu? Se eu for olhar pela tela, eu posso não enxergar quem levanta a mão primeiro. Mas no aplicativo, eu consigo ver quem levanta a mãozinha dele primeiro. Tá bom? Então, peraí. Vamos esperar a galera corrigir. Todo mundo abaixa a mãozinha do aplicativo. Pode abaixar. Tá funcionando. Aí só vai responder depois que eu falo o nome, tá? Eu quero responder. Tia. 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 Quando a gente levanta a mãozinha no aplicativo, a primeira pessoa que levanta a mãozinha no aplicativo, a primeira pessoa que levanta a mãozinha no aplicativo, só que aí vai levantar um monte de gente depois. Então, a primeira pessoa que levantou vai ficar por último. Não, ela fica como primeira. Pra mim não aparece assim por último, não. Pra mim fica ela primeirinho mesmo. Não aparece por último, não. Pra mim fica de primeiro mesmo. Tia. Oi. Onde você vai começar o próximo banheiro? Vê se me espera. Vai, Mata. Pode ir, a Vitória. Tá terminando de corrigir? Pode ir. Quem quiser o banheiro, vai logo. Aproveita o tempo. Pedro, eu não desativa o meu som. Vai, Vitória. Pedro, eu vou tirar você do jogo se ficando, hein. Não vou deixar você jogar. Não vou deixar você jogar. Tia, é um jogo de perguntas. Vamos lá, aproveita. É um jogo de perguntas. Mas vai ter um tema específico? É a atmosfera. O tema é a atmosfera. Eu vou ficar com o livro, porque eu não sei bulufas. Sério, é a atmosfera dela? Não, não pode ficar com o livro. Não, não. Se der a resposta igualzinha do livro, eu desconsidero. Eu quero ver o que vocês sabem. Esquece o livro. Tia, aí no primeiro, é para botar todas as atmosferas ou para botar só um deles? Todos eles. Tô nada. Tá, obrigada. Tia, se o Pedro ficar desativando o meu som, eu vou perder o meu som. Eu já falei com ele já, tá? Tia, se o Pedro ficar desativando o meu som, é a Gespr discussão? Tia, se o Pedro ficar desativando o meu som é golpeada e ayonda. Tia, se o Pedro ficar desativando Vitória Fernanda, quando você acabar de corrigir, me avisa, tá? Pode começar. Tá, tia. Júlia, conseguiu fazer a atividade toda? Ô, tia, eu vou comprar o presente da sua filha. Vou comprar o presente da sua filha? Como é que eu vou te entregar, tia? E o presente do aniversário? Vamos ver, amiga, vamos ver o que a gente faz. Pelo correio. Pelo correio. Ô, tia, olha como é isso, hein? É isso, meu coração, tia. Oi, olha como é que eu vou perguntar, você pode parar de apresentar? Oi, tia. A gente pode ir aqui. Tia, quando você for fazer as perguntas, você pode parar de apresentar? Tia, tá aí? Ô, tia, você tá aí? Quando você... Meu coração, como estão? Ô, tia, quando você for fazer as perguntas, você pode parar de apresentar? Vou, vou parar. Vou parar, sim. Tô esperando acabar. Vamos viver isso, vamos ver, amiga. Vamos, tá rindo de mim, porque a gata tá rindo de mim. Tá rindo de mim. A tia saiu, gente? Não, tô aqui. Tô aqui. Tchau, tchau, tchau. Pronto, checa. Acabou? Ótimo. Tem mais alguém copiando? Posso fechar? Não, tia. Eu não tô copiando. Pode, tia. Eu não tô mais copiando, não. Tá bom. Então, peraí que eu vou fechar. Preparados para as perguntas? Sim. Não. A vizinha dos participantes. Eu vou errar mais do filme. Eu vou errar mais do filme. Não está assinado. Aqui, por aí que eu posso mostrar o meu desenho de festas de linhas. Aqui, eu vou te mostrar. Vou olhar, eu vou olhar. Quando eu acabar, eu vou olhar. Vamos lá, eu vou abrir aqui. Quem me levantar a mão, ó. Vou explicar de novo. Eu vou fazer a pergunta. Deixa eu dar uma copiando. Eu vou botar no chat. Eu vou fazer a pergunta. E aí, no final da minha pergunta, quem for responder, vai levantar a mão no aplicativo. Mas não é pra levantar a mão e sair falando todo mundo junto. Vai levantar a mão. Eu vou ver quem é o primeiro. E eu vou falar, fulano, você foi... Estou explicando. Aí, eu vou falar, fulano, você foi o primeiro. Pode responder. Aí, ele vai lá e responde. Tá bom? Deixa eu botar aqui no chat para o Pedro copiar as respostas. Pedro está aqui no chat. Vou abrir aqui os participantes, para eu poder olhar quem vai levantar a mão primeiro. Mais uma coisinha. Não é pra chutar. Vocês sabem que eu detesto chute. Chute é só no... Quem que está digitando no chat ainda? Mas isso é pra chutar. Não é pra chutar. Vocês sabem que eu não gosto de chute. Certo? Ah, eu sei. Vou responder. Não é pra eu sair chutando qualquer coisa, né? Vamos lá, então. Oi. Vamos lá. Vou botar aqui, para eu ver quem vai levantar a mão primeiro. Quem der a resposta igual do livro, eu não vou aceitar, hein? Se eu perceber que está igualzinho, ó. Perdeu o ponto. Isso. Mas é quem levantar a mão primeiro aqui no aplicativo. Essa mãozinha que tem aí no... No... No negocinho de vocês. Vem que a nossa... Essa aqui? Essa aqui? Essasinha aqui, ó. Essa que eu estou levantando. Igual a minha, ó. Levantei, ó. Todo mundo levanta a mão aí pra eu ver. Levantem a mão. Vê se está todo mundo funcionando. Olha lá. Tia, não dá. Todo mundo funcionou. Ótimo. O Pedro não tem. Caleb. Pedro vai copiar o dever que ele está sem. Ele pediu para botar ali para copiar. Ele vai copiar o deverzinho. Pode abaixar a mão todo mundo. Vou abaixar a minha também. Júlia, pode abaixar a mãozinha também. Então, nem pode ficar com o livro. Não pode ser mais resposta igual ao livro. Não pode. Não vale. Se eu perceber que está igual ao livro, eu desconsidero a resposta, hein. Preparados? Ótimo. Ótimo. Não pode falar. Sim, sim, sim. Vamos lá, ó. Todo mundo com o microfone fechado. Para vocês poderem entender, né, ouvirem bem a minha pergunta, tá bom? Tá. Abaixa a mão. Só depois de acabar a pergunta. Não vale. Se levantar antes, eu não deixo responder. Vamos lá, hein. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Quem levantar antes do tempo, eu não deixo responder. Isso. Vamos lá. Vou perguntar bem pausadamente. Tá? Vamos lá. Eu vou perguntar pausadamente. Tá bom. Ok. O que... Ok. O que é o vento? O vento é uma força? O vento é uma... Isaac levanta a mão primeiro. Isaac levanta a mão primeiro. Isaac levanta a mão primeiro. Se Isaac errar, eu passo para o segundo. Isaac. O que é o vento? É o ar em movimento. É o ar em movimento. Palmas para o Isaac. Acertou. O que é o vento? 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 O vento é uma força? Só que eu esqueci de levantar a mão. Esse é o problema. Ah, meu Deus do céu. Tem que levantar a mão. Não pode esquecer. Aí abaixa a mão todo mundo. Isaac já acertou. Marcou um ponto. Vamos lá, hein. Próxima pergunta, hein. Estão prontos? Vamos lá. Abaixa a mão. Só quando for responder. Baixa a mão. Tem mãozinha para cima. Juju, baixa a mão, filha. Tia Juliana está com a mão levantada. Abaixou, abaixou. Vamos lá. Vou perguntar a outra, hein. Qual é o nome do agente que envolve uma camada ao redor da... Terra? Isaac, de novo. Está rápido esse menino. Qual é o nome do agente que envolve a camada em volta da Terra, Isaac? Não sei. Atmosfera? Atmosfera terrestre. Muito bem. Eu, ah. Isaac. Gente, o Isaac está muito fera. Ninguém vai passar ele, não? O que é? Ele chutou. Vamos lá. Ele foi chutado. Vamos lá. Muito bem. A mãe dele está muito... Parabéns. É o ar que forma a atmosfera terrestre. Ela envolve a Terra. Tia, minha mãe não está respondendo não. Oi? Eu não falei que ela estava respondendo não, amor. Não, porque falaram com a mãe da mãe que está do lado dele. Ah, não. Ele está respondendo sozinho. É. Ué, todo mundo é capaz de responder, gente. Vamos parar com isso. Não, eu estou dizendo, tia, que ele chutou, tia. Ele foi chutar e acertou. É, mas ele chutou o certo. Ele foi no pensamento dele. Agora quer chutar uma coisa que não tem nada a ver, é difícil. Vamos lá. Se eu perguntar dois mais dois e responder que é a Ana, eu vou falar que é um chute brabo. Eu sei. Para longe, para o lado. Vamos lá, hein? Isaac está com dois, hein, gente? Reação, hein? Próxima pergunta. Tem que ser rápido. Vocês estão indo devagar? Ele está indo rapidinho apertar o botão. Vamos lá, hein? Tem que ficar com o dedo. Eu já estou ficando no mouse aqui. Tem que ficar com o dedo. Ah, ele está aí, viu? Isaac é esperto, viu? Isso aí. Eu também estou com o mouse. Próxima pergunta, hein? Baixa a mão. Ana Luísa e Vitória Gonçalves. Eu não vou considerar que a gente vai com a mão para cima antes. Próxima pergunta. A atmosfera terrestre é composta pelo quê? Júlia? Fala, Júlia. Juju? Tia, eu já vou te falar de novo. Cinco segundos, hein? Foi Júlia que pediu. Vamos lá, hein? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Boi, oi, oi. Vou perguntar de novo e quem levantar a mão primeiro responde, tá? Abaixa a mãozinha que a gente vai com a mãozinha em pé. Vamos lá, hein? A atmosfera terrestre, que é aquela que envolve a Terra, assim, né? Que é formada pelo ar, né? É composta pelo quê? O ar. Opa, Guilherme? Guilherme, o que que é... O que que compõe a atmosfera terrestre? O ar. O ar o quê? O ar. Sabe os outros? Não, só seus. Tia, eu sei. O ar. O ar é um. Quem sabe outros? Camadas. Gases. É uma camada de ar. Gases, vapor. Gases de água e poeira. E poeira, muito bem. É tudo misturadinho envolvendo a nossa Terra e forma a atmosfera terrestre. Muito bem, hein? Tô gostando de ver. Agora, o Gui foi rápido, hein? Meninas. Dedinho rápido, ó. Dedinho mais rápido do oeste, hein? Quero ver, hein? O que eu estou fazendo na tela. O que eu estou fazendo na tela? Isso aí. Vamos lá, hein? Próxima pergunta. O ar atmosférico, esse que a gente falou, né? Desde antes. Ele é formado por uma mistura de vários o quê? Vapor. Gases. 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 Gases, gases, gases. Gases. Muito bem, Isaac. Isaac, três, hein? Já pode pedir música no Fantástico, hein? Três? Sim. Já vai poder pedir. Pai. Já vai poder pedir a música no Fantástico. O que é isso? Muito bem. Abaixando a mãozinha. Vou para a próxima pergunta, hein? Se a vitória vai abrir a mão. Ela vai abaixar. Pronto, abaixou. Próxima pergunta. O que eu encontro na termosfera? Isaac. De novo, Isaac. O que é que eu encontro na termosfera? Calma. Satélites artificiais. Artificiais. Muito bem, Isaac. Isso aí. Esses satélites ficam ali na termosfera, né? E eles se movem ao redor da Terra, do nosso planeta. Muito bem. Meninas, quero ouvir vocês também. Vamos lá, hein? Eu não sabia que eu encontrei. Mas Isaac ficou esse primeiro dia. Isaac é muito rápido. Vocês têm que... O Isaac está muito rápido no botão. Então, você quer que seja mais rápido que ele. Vamos lá. Não, pode responder, não. Não, pode responder, sim. Vamos lá. Próxima pergunta. Porque a gente já sabe que é verdade. Então, não adianta levantar a mão. Vai gastar a mão. Não, vamos embora. Vamos tentar. Vamos tentar também. Vamos lá, hein? Acredito em vocês. Em todos vocês. Eu encontro na termosfera os satélites artificiais, né? Que se movem ao redor da Terra. E o que eu encontro na mesosfera? Eu falei do filme para vocês. Isaac. Tia, eu também sei. A temperatura do ar que diminui. A temperatura do ar diminui. Muito bem, Esther. O que mais eu encontro na mesosfera? Tia, pode usar o livro? Não. Meteor. Os olhos do filme que eu falei para vocês que eles... Explosem. Eu ia falar isso. Entendem. Muito bem, Isaac, Esther. Ok. Vamos passar para outra matéria. Se vocês vão... Não, quase... Não sei a quase nada. Ué, é por isso... Esther está com uma hora. Não, é por isso que eu falo... Eu falava muito para vocês quando eu estava com vocês lá na sala. O hábito de estudar tem que ser todo dia. Estudar o dever de casa, estudar o dever de aula é super importante. E o que eu estou fazendo com vocês é para justamente vocês lembrarem. Porque eu vi que vocês ficaram com dificuldade. Então, eu fiz esse joguinho para vocês, ó... Lembrarem mais das coisas. Vamos continuar. Vamos fazer agora de outra matéria. Não, vamos de ciências mesmo. Porque eu quero tirar as dúvidas de vocês. Quero ver como é que vocês estão, tá bom? Na termosfera, eu encontro os satélites artificiais. Na mesosfera, eu encontro os meteoros que explodem e a temperatura diminui. Agora, voltando na termosfera, os satélites artificiais estão ali. Ok. Quem é o satélite... Abaixa a mão. Quem é o satélite natural da Terra? A lua. A lua. A lua. Lindona, arredondinha lá no céu. Muito bem. Eu levantei a mão primeiro. Eu vi, foi você. Exato. A lua. Perfeito. Vamos lá, hein. Próxima pergunta, hein. Qual é o nome da camada que é essencial para a existência de vida na Terra? Tropasferas. 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 Não. Ozônio. Camada de ozônio. Muito bem. Vitória Fernanda. Toda boa balançada. Eu consegui falar rápido. Muito bem. Ela está toda feliz. É a camada de ozônio. Isso aí. Ela fica dentro da extratosfera. Muito bem. Eu sabia o todo. Não dá tempo de falar. Isso aqui fala rápido. Ele é rápido. Ele é rápido. É foguetinho também. Um monte de foguete na minha sala. Que maravilha. Eu quero levantar a mão. Tem que falar logo. Mas se vocês falarem todo mundo junto, eu me perco. Eu não entendo o que vocês estão falando. Entendeu? Vamos lá. Baixem as mãozinhas. Abaixa a mãozinha, Rafa. Não chora, não. Eu fiz um ponto. Não foi mal. Vamos lá. Vamos tentando. Está todo mundo tentando participar também. Vamos lá. Quantos pontos eu fiz? Um ponto. Está indo de ponto em ponto. Vamos lá, hein. A atmosfera da Terra, ela ajuda a manter o que de adequado para a nossa sobrevivência? Isaac. Água. Oxigênio. Água e oxigênio. Não. O que a atmosfera mantém? O clima. Adequado. O que? O clima. O clima. O clima, que a gente pode trocar por outra coisa também. Temperatura. Temperatura. Muito bem, Rafa e Estero. Clima, temperatura. Se ficar muito quente, a gente torra. Se ficar muito frio, a gente congela. Então, a atmosfera terrestre, ela vai ajudar a manter essa temperatura de uma forma adequada para a gente poder sobreviver. Né? Muito bem, meus amores. Estou gostando de ver. Vamos lá, eu quero mais gente respondendo, hein. As plantas, elas absorvem o gás carbônico e liberam o gás oxigênio. As plantas, nesse processo de absorver o gás carbônico, tem a água, tem os nutrientes, pererê, pererê. Ela produz o próprio alimento. Mas qual o nome desse processo? Fotossíntese. 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 Muito bem. Alguém aí já viu a planta sair correndo para caçar a comida? Não. 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 A planta vai produzir o próprio alimento dela, né? O microfone. Brite. Fotossíntese. Ah, poxa vida. Ai, microfone. Atrasando a vida dela. Poxa vida. É a fotossíntese. A planta vai produzir o próprio alimento para a sobrevivência dela, né? Eu lembro que a mão primeiro, né? Apareceu a Agatha para mim primeiro. Felipe Costa, né? Que apareceu primeiro, eu já sei que é a Agatha. Que é a Agatha. Vivi, baixa a mão. Vamos lá. A próxima pergunta. Está acabando, hein. Além da atmosfera, né? Abcuar a nossa sobrevivência por causa do clima e da temperatura. Ela protege a gente do excesso de quem? O que que vem em excesso e ela protege? Não. E lixo. Não. Dos raios. Dos raios, mas ele é raio de trovão ou é outro raio? Raio de sol. Raio solar. Raios solares. Ai, os solares. Muito bem. Isso aí. Ela consegue deixar, né? Passar uma quantidadezinha agradável para a gente, adequada para a gente sobreviver. Isso mesmo. Falei raio de sol primeiro. Ah, mas eu levantei a mão primeiro. Entendi. Você falou raio. Eu vou para a última, eu vou, eu vou para a última pergunta, tá? Que aí depois eu quero ver os desenhos de vocês da face de menina. Última pergunta. Eu não terminei. Não tem problema não. Qual é o nome? Prestem atenção. Qual é o nome do processo que é natural, acontece de forma natural, que retém na Terra, né? Alguma, fica aqui na Terra, uma parte do calor que seria perdido no espaço? Efeito estufa. Efeito estufa. Foi a gente que falou rápido. Mentira. Ela apertou falando já, efeito estufa. Muito bem. Passa uma partezinha do calor, aí ele consegue manter esse calorzinho ali dentro, para a gente poder sobreviver, porque a gente precisa do calorzinho também, né? E não volta tudo para o espaço. Muito bem. Olha, eu gostei muito de ver. Gostei muito de ver. Olha só. Deixa eu falar para vocês. Gostei, porque a maioria está participando. Um monte de gente saiu apertando aqui os botões, mesmo, né? Sendo outro amigo primeiro. Um monte de gente apertou, ou seja, estava disposto ali a participar. Gostei disso. Gostei das respostas. Gostei de ninguém ficar olhando do livro. Muito importante. E gostei da brincadeira com vocês. Tia, eu só tinha uma dúvida. Vocês não atrapalharam os amigos. Olha, vocês estão, ó, de parabéns. Vou fazer mais vezes, tá bom? Vocês querem? Nas próximas vezes? Outras matérias? Não, mas... Tia, eu quero gostar uma coisa. Tia, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Pode falar. A minha dúvida é... Tá na regra o responsável falar o que é? Não, mas nenhum responsável falou o que era. Todo mundo brincou sozinho. E isso é muito legal, porque ajuda vocês no processo de aprendizado. Ajuda vocês a relembrarem a matéria. Foi ótimo. Eu adorei. Vou brincar mais vezes. Tá bom? Quem quer me mostrar o desenho na festa junina? Eu, 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 eu vou agora. Eu vou chamar da cor do mundo e quem... Assim, ó, você não me perderia, tá bom? Juliana, você fez o desenho na festa junina, Ju? Eu fiz, mas só que falta fazer mais umas coisas e pintar. Mas tá lá na casa do meu pai e eu tô na casa da minha mãe. Ah, tá bom. Então depois você mostra, tá bom? Tá. Deixa eu ver, Milena. Você fez... Peraí, amores. Eu vou olhar de todo mundo. Peraí. Milena, fez? Milena, você fez? O que, tia? Da festa junina? Isso. Posso mostrar? Pode. Vamos lá, vou olhar assim, um de cada vez, assim, na minha... Quem tá na minha frente. Deixa eu ver. Milena, que lindo! As bandeirinhas. Na fogueira. Muito bem. E o chapéu pela bandeira. O chapéu. Ai, que legal, Milena. Ficou linda, hein? Parabéns, amiga. Adorei. Ficou lindo. Lindo, lindo. Com cores bem vivas. Amei. Amei, Lia. Clara, você fez? Eu, tia? Eu fiz, só que tá na minha casa. Ah, então tá bom. Depois você mostra, tá? Tá. Eu tô na casa da minha tia. Tá bom. É... 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 Agatha? Oi, tia. Você fez, amiga? Eu tô... Eu tô pegando aqui, peraí. Uhum. Tia, pode ir pegando dos outros, porque vai demorar um pouquinho. Ah, tá bom, então. Tá bom. Vivi Fernanda, você fez? Se eu poderia te mostrar sem pintar, é porque eu fiz ontem e ontem eu tive que sair. Pode me mostrar, mas não se pintar. Posso mostrar na câmera de velho? Pode pintar, tá? Pode, Mi. Eu tô pegando aqui. Chega. Eu tô pegando aqui. Chega bem perto da tela, da câmera, tá, Vivi? Aqui. Peraí, deixa eu ver. Ih, ficou linda a TV. Rapidinho, Vivi. Ficou linda a TV, Emileana. Que programa que você desenhou, Vivi? Aqui. Tia, me conheci o programa que eu fiz com desenho. Ah, tá ótimo. Ficou lindo. Mimilita. Mimilita, Mimilita. Adorei. Deixa eu ver aqui, Fernanda. Bota bem pertinho. Tia. Oi. Tem mais coisa pra copiar? Não, só esse e o dever de casa. Você fez barracas de pipoca? Fiz. Ai, que legal. Bacana. Dois três, Vivi. Oi? Você nem achar que eu tinha direito. Ai, mas tá linda, amiga. Depois que você pintar, ela fica mais linda ainda. Oi, Vivi. Parabéns. Sai da aula. Estéia, cadê o seu nome? Deixa eu ver o de Estéia, eu vejo o seu. Ah, Anitta. Cadê, Estéia? Que lindo. Olha quantas cores. A bandeirinha você recortou? Sim, tia. Ficou lindo, amiga. E a barbante? Aonde está a bandeirinha? Não. Que lindo. Ai, que lindo, Estéia. Que bacana. Tem uma fogueira aí no meio, né? Sim. Balãozinho. Eu fiz um boneco pulando, tia. Pulando a fogueira? Que legal. Amém, Estéia. Pulando a fogueira. Gente, que bacana. Pula a fogueira, iaiá. Pula a fogueira, iaiô. Muito legal, Estéia. Parabéns. Amei, amiga. Cadê? Cadê a Agatha? Vou te mostrar aqui. Eu colei. Você fez a luna na quadrilha, minha filha. Que coisa linda. Que legal. Olha lá a fogueirinha dela. Você fez a fogueira com o que é? Eu quero saber Por que o gato minha Deixa eu ver essa fogueira. Ficou linda. As bandeirinhas também são coladas. Tem dois que ficar na Fernanda. E a Agatha. Que capricho, amiga. Obrigada. Gostei. Parabéns, hein? Ficou lindo. Lindo, lindo. Todo mundo. Vocês estão arrasando, hein? Mesmo a gente adora aqui, vocês arrasaram. Que bom. Legal. Vamos lá. Isaac, o que você fez? Sim, eu estava te mostrando desde o começo, tia. Ah, desculpa. Eu fui seguindo minha ordem aqui para eu me perder. Deixa eu ver. Espera aí, Vivi. Tem balãozinho, bandeirinhas. Ai, a noite estrelada. Fogueira. Fogueira. Que lindo, Isaac. Que lindo. Ficou muito bacana. Ó, a fogueira do Isaac é alta, hein? O que é isso? O que você está apontando aí para mim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. É o pau de cebo? É o pau de cebo, né? Para pegar o prêmio lá em cima, né? Sim. Ih, tem coragem de subir, Isaac? Tia, pode subir. Tem? Tia, pode sair da aula. Tia, pode sair da aula. Tem coragem, Isaac. Muito bacana. Gostei. Muito bem. Ana Luísa, você fez o seu? Tia, pode sair da aula? Não, eu estou andando a gente do trabalho. Sim, mas pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Estou andando que eu estou pegando a ele aqui. Tá. Vitória Fernanda, cadê o seu? Ah, não. Vitória Fernanda, eu olhei, né? Não, não. Voltou no tempo? É. Eu estou ficando esquecida. Rafa. Você deve estar confundindo, porque tem duas pessoas da Fernanda. É porque um, a outra, travou a tia. Aí, eu pensei que eu tinha saído da aula e entrei de novo, mas ficou duas. Ah, tá. É, eu também estou esquecida. Olha o do Rafa, gente. Ele me mostrou mais cedo. Olha, mas ficou lindo. Os balões. Fogueira. Vocês fizeram uma fogueira bem alta, hein? Fogos. Olha que legal. Tia, vamos mostrar o meu, tia. Olha, olha aí. Olha lá, tem barraquinha. Olha, as pessoas na quadrilha, na festa. Eu também não vi o meu. Estou chegando, gente. Calma, tem que cuidar de todo mundo. Ficou lindo do Rafa, né? Muito bem, Rafa. Parabéns novamente, tá? Guilherme, cadê o seu? O meu, tá aqui. Tá aqui. Chega bem pertinho, que não deu para ver. Só deu para ver um pedaço das bandeirinhas. Esse é o meu. Chega bem pertinho. É, simplesmente, a escola e todo mundo. Eu acho que só. A rampa. Que legal, amigo. Tem um menino caindo. É. Sim. Legal, hein? Que maravilha. Parabéns. Juju. Júlia, cadê o seu? Júlia, passa a machucar meu, achei. Peraí, Ana. Deixa eu ver aqui o de Júlia. Chega mais pertinho, Juju. E, olha lá, tem bandeirinhas. Peraí que está virado de lado. Bandeirinhas, barraquinha, fogueira. Pula corda, Júlia, que você fez ali? Ou é aquele de passa a corda? É. Que legal, Júlia. Bacana. Ficou lindo. Ih, tem alguém pulando fogueira ali em cima. Igual a da amiga. Legal, amiga. Parabéns também. Ficou lindo, hein? Vocês gostaram desse chato pela fogueira, né? Cadê, Ana, o seu? Hum, uma balão, barraquinha. Barraca de quê? É de... Peça, Júlia. Comida delícia. Ai, de comidinhas. Que delícia. Que é fogos. Que legal. Esse negócio aí no meio é o pau de cebo? É. Ih, olha lá, tem boneco aqui em subindo e do... Legal, Ana. Ficou lindo, hein? Aqui tem pipoca. Aqui tem a maçã do amor. E aqui tem refrigerante. Ótimo, amiga. Ficou lindo. Parabéns. Gostei. Gostei. Daiane, você fez? Daiane. Eu fiz, mas ainda tem que terminar. Você quer terminar e mostrar depois? Posso mostrar segunda-feira, não? Pode, pode mostrar. Fábio. 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 Tá bom. Fábio. Você fez? Aqui eu tô... Tia, olha pra minha câmera. Mas eu vou mostrar como tá ficando. Tá. Olha pra minha câmera, tia. Rapidinho. Cuidado com a tesoura, hein? Saiu. Deixa eu ver. Aqui é do beijo, que o beijo é um ó. Deixa eu focar. Calma aí. É o que? Barraquinha do beijo? Calma aí. Calma aí, rapidinho. Deixa eu limpar minha câmera. É, focou. É o beijo. Focou. É um coração. Ih, que legal. Olha o Fábio. Passou na barraquinha do beijo. Um segundo. Um segundo é cinco reais. Cinco segundos é dez reais. Dez segundos é vinte reais. Trinta segundos tá apaixonado já, né? É, aqui é pescaria. Essa daqui é uma bola. Essa daqui é um pet e um sabonete. A prenda? É, também tô fazendo aqui em cima. Que legal. As bandeirinhas, né? Ih, Fábio, tá ficando lindo. Obrigada. Parabéns, amigo. Muito bem. Manu, você fez? Minha câmera tá aí no seu? Não. Deixa eu ver se eu desligar. Manu? Oi. Você fez, amiga? Não, tia. Eu não fiz porque eu tava um pouquinho ocupada. Ah, entendi. Vitória Gonçalves, você fez? Vitória? Cadê o seu? Cadê o seu? Ih, ela colou de bandeirinha dourada. Só porque o nariz do meu coelho tinha brilho. Aí ela fez a bandeirinha dourada dela. Bandeirinha de rico, a bandeirinha de ouro. Não, porque é o único que eu tô com a bandeirinha dourada tinha. É pra ir de gênero de rico. Tem bandeirinha de ouro. Maravilha. Chega mais pertinho pra ver o resto. Deixa eu ver. Tem o pau de cebo. Tem pescaria. Que legal. O que mais? Vai passando pro ladinho. Pescaria. Esse aí é o quê, Lola? Pescaria? Não, só que são todos os presentes que quando a brincadeira ganha um presente. Ah, são as prendas. É que eu vi a vara com os peixinhos e achei que era pescaria. Ah, mas tá bonito. Gostei. Deixa eu ver. Ah, fez as prendasinhas. Legal, amiga. Muito bacana. Parabéns. Gostei. Tia. Gostei. É o noivo e a noiva? Tia, não quer saber o que é isso? Gostei, gostei, gostei. E a fogueira que eu peguei. Esse aí que é o celular milário que tá fazendo a aula. A fogueira que a defesa. Amigos, chegou o momento. Vou me despedir de vocês. E aí vocês têm o final de semana. Amores. 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 Parabéns. Parabéns. Eu entendo para vocês, um bom final de semana. Enquanto nós temos o final de semana, camisa rola no ajú. Tchau, tchau. A gente quer saber se é menino ou menino, hein, tia? Segunda, segunda terapê eu conto. Vende blusa, azul ou rosa? Ô, tia, vamos lá. Você tá torcendo para o menino? Opa, ouvi um... Os dois, agora os dois. É menino, blusa rosa, rosa, rosa. Tá bom, vamos ver o segundo.